Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Regiane, meu canal é Duradores do Tarô, Maria Rosa e Maria Navalha. Gratidão, gratidão, gratidão a todos. Vamos lá, meus amores, hoje é um tema que uma inscrita me pediu, tá? Se ele ou ela, o ser ou a ser de cruz de vocês, ver vocês com uma outra pessoa, o que ele vai sentir? Vamos lá? Tá? Hoje nós vamos com a Dado Mancia, tá? Inclusive teve um inscrito aí que falou pra mim que eu devia usar os dados toda hora, né? Em todas as jogadas. É que não dá, né, meus amores? Eu tenho que diversificar um pouco, né? As jogadas aqui pra vocês, tá? Mas hoje nós vamos do dado. Se esse ser de cruz de vocês, ver vocês com uma outra pessoa, o que ele vai sentir? Primeiro montinho, a cigana do leque, com a drusa diametista. E segundo montinho, com a cigana do oriente, com a pirita. Escolha os seus montinhos e sejam todos bem-vindos ao meu canal, os inscritos e não inscritos. Gratidão, gratidão, gratidão. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Axé. Agora, se vocês quiserem, tá? Uma consulta completa, tá? Pode me chamar pelo WhatsApp, uma consulta completa tem que marcar de horário, tá? Agora, uma pergunta, 20 reais, tá? De 24, 48 horas pra responder. Demora um pouco, mas eu tô respondendo. Tá bom, meus amores? Se você quiser dar uma olhadinha na playlist do canal, tá? Tem vários outros temas. Então, como são todos atemporais, então você pode assistir daqui um ano ou seis meses, tá? Que está valendo o jogo pra você, tá bom? Então, vamos lá, meus amores. Gratidão. Peço licença agora ao anjo da guarda de todos os meus consulentes, inscritos e não inscritos. Peço também licença às minhas meninas Maria Rosa e Maria Navalha, toda a egrégora cigana e todas as entidades que estejam por aqui. Vamos lá, meus amores. Esqueci dos orixás. Vamos ver o que que os orixás, qual o orixá que vai estar te respondendo aqui, né? Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá. Escolha os montinhos de vocês, que eu já vou começar com cigana do leque. Me sigam lá no Instagram, arroba adoradores.tarote, tá? Muitas coisas que não dá pra me colocar aqui no canal, eu coloco lá, tá, meus amores? Vamos lá. Gratidão, gratidão, gratidão. Salve, salve, salve. Salve, meu povo cigano. Vamos ver qual o orixá vai estar respondendo aqui pra vocês. Vamos ver. Gratidão. Eita, lelê, hein? Vamos lá. Salve, salve, salve. Vamos saber. Salve, salve, salve. Eipa, tava querendo virar uma, vou deixar. E a Sam, gratidão. Epa, rei, minha mãe. Tá tendo furacão na vida de vocês? O que vocês não estão entendendo? Aqui, tá, vocês podem estar realmente começando com uma outra pessoa, tá? Muitos aqui podem realmente estar conhecendo uma outra pessoa. Ou tá assim, eu não quero mais me prender a isso. Ano novo, vida nova. Quem gosta de passado é museu. Vou soltar pro universo e deixe que a Sam passe e venda a vó na minha vida. Vou deixar. Vou deixar por quê? Porque eu não tô aguentando mais. Vocês não estão aguentando mais. Vocês estão cansados, estão cansadas. Deixa eu empurrar aqui pro ladinho, pronto. Vocês estão cansados, vocês estão cansadas. Não quero mais isso pra minha vida. As coisas precisam mudar. Espiritualidade, deixo nas tuas mãos. Transforme a minha vida. Gratidão. Yansan cortando muitas coisas aqui, tá? Por quê? Porque vocês não querem mais. Chega! Não quero mais. Vamos lá? Gratidão. Primeiro montinho com a Drusa Diametista. A Drusa Diametista é transformação. Gratidão. Gratidão. Eita! Olha. Aqui é só espiritualidade que vem falar. É isso que vai acontecer na sua vida? É. Então se prepara. Tá? Se prepara. Entra com o pé direito esse ano. Sabe? Jogue tudo pro universo. Tá? Meia noite. Tô jogando tudo pro universo. Leve tudo. Não quero mais. Eu quero minha vida transformada. Gratidão. Vamos lá? Ô, tchau, rio. Se essa pessoa ver vocês como uma outra pessoa. Ver vocês seguindo a vida. Como essa pessoa vai sentir? Vamos lá? Pense nele. Pense nela. Fala o nome dele. Fala o nome dela. E traga esse ser de cruz aqui pra mesa. Eita, lelê. Vamos lá? Gratidão, universo. Ô, tchau, rio. Salve meu povo cigano. Salve meu povo da boa fé. Ô, tchau. Eita! O que eu sinto aqui? A pessoa vai desbloquear vocês. A pessoa vai vir atrás de vocês aqui. Porque aqui tem um bloqueio. Tá? Ó, a pessoa vai vir querer conversar com vocês. Mesmo vocês falando, tô soltando pro universo, eu quero coisa nova. Eu quero aqui uma pessoa que me faça feliz. Eu quero um amor de reciprocidade. Chega de traições. Chega de migalhas. Eu quero um amor verdadeiro. Tá chegando um amor verdadeiro aqui? Que sim. Tá? Só que essa pessoa aqui, no mesmo tempo que ver vocês aqui, vai vir atrás de vocês. Pode desbloquear vocês. Tá? Como assim? Se é uma outra pessoa. E eu? Agora, o ser de cruz pode. Vocês não, né? O ser de cruz pode ir lá. O ser de cruz pode ir lá fazer o que quiser. É, vocês não. Por quê? Vocês não são propriedade dele, propriedade dela? Mas ele acha que vocês são propriedade, propriedade dela. Olha aqui, vocês. Não importa se é homem ou se é mulher. Tá? Como eu falei pra vocês, eu estou vendo um novo aqui chegando. Tá? Uma pessoa trazendo amor pra vocês. Tá? Tô vendo um novo. Quando esse novo chegar, essa pessoa vai vir atrás. Por quê? Essa pessoa vai desbloquear vocês pra conversar. Por que que você arrumou uma pessoa? Por quê? Tá me traindo? Você acha o dono? Você acha o proprietário, né? De vocês? Proprietária de vocês, né? Mas essa pessoa vai vir atrás. Agora, outra coisa também. Aqui também tô vendo uma justiça. Tá? Do espiritual. A espiritualidade trazendo uma pessoa pra vocês aqui. Espiritualidade trazendo. Justiça de Xangu. Chega de migalhas. Tá na hora de amor novo. Aí, meus amores. Vocês têm na mão o livre-arbítrio. Como eu sempre falo pra vocês aqui. O livre-arbítrio, espiritualidade não mexe. Tá? Como eu sempre falo pra vocês. O livre-arbítrio. Cada um segue o seu livre-arbítrio. Só que tem que aguentar as consequências do caminho. Se você for pra um caminho bom, vem coisas boas. Agora, escolher a coisa errada, vem coisas erradas, tá? E espiritualidade não deixa passar. Vamos ver, tirar a energia dessa pessoa aqui. Aqui a gente já sabe que a pessoa vai ficar muito puta na vida, né? Aqui a gente já sabe. Uma pessoa que pode desbloquear vocês, tá? Por que que vocês estão seguindo a vida? Ainda vai vir perguntar na maior caradura. Por que que vocês estão seguindo a vida? É o dono e proprietário, né? De vocês aí, né? Como eu sempre falo, né? Acha que comprou vocês no carnê e tá pagando, né? Eita! Mal sabe ele, mal sabe ela, né? Que aqui vocês também tem algumas que não querem mais. Querem um novo. Gratidão. Mas essa pessoa vai voltar do mesmo jeito no caminho. Vamos ver o que vai sair aqui. Opa! Caiu tudo. Gratidão. Vamos lá. Os amantes. Eita, eita, eita. Olha aqui, ó. Pessoa totalmente dividida. E ainda vai falar que vocês estão traindo ela. Eita! Vamos ver. Vamos ver o que que Cigana do Leque fala aqui pra gente. Vamos lá. Gratidão, Cigana. Vocês, não importa se é homem, se é mulher, não importa o gênero pra espiritualidade. O cavaleiro vem no caminho de vocês. Aqui. Eu não falei? Aqui, meus amores. Pode ser o ser de cruz vindo no caminho de vocês. E vai vir galope, vai vir rápido, tá? Gratidão. Vai se sentir traidinho, traidinho aqui. Vamos ver o que Cigana fala. Eita! A raposa, a casa, as nuvens, a torre. Se sente proprietário de vocês aqui, tá? Um orgulho, né? Vamos lá. Virou aqui. Os pássaros vão querer entrar em contato. A árvore. Vocês sabem aquele negócio? Enquanto essa pessoa tá vendo vocês aí chorando, pedindo pra voltar, colocando as frases que eu tô vivendo minha vida, vou viver minha vida, e aquelas frases de, como é que eu posso dizer, agora eu deixei o passado, coloca em nada não, meus amores. Façam por vocês. Coloca em nada não, porque ele tá achando aqui que pode voltar a hora que quiser. Gratidão. Vamos lá. Esse aqui pode voltar a hora que quiser, achando que pode voltar a hora que quiser. Ó, os ratos, ó. Pessoa vai ficar bem? Não. Vai ficar muito pé da vida aqui a hora que vê vocês caminhando a vida de vocês. Muitos de vocês aí podem falar assim, ah, arrumei outra pessoa, mas esse aqui tem que ver pra crer, tá? Vocês seguindo, tá? Ainda adianta vocês colocarem lá relacionamento sério, que tá isso, que tá aquilo, tá com uma outra pessoa. Esse aqui tem que ver pra crer, tá? Enquanto ele não ver pra crer, ele não vai voltar, tá? Muitas aqui já não querem mais, tá? Ó, mas ele, a raposa, me traz o stalker da internet. Uma pessoa vigiando e olhando a vida de vocês, tá? Vai ficar muito pé da vida. Sentimentos de traição, tá? Por quê? Porque se sente o dono e proprietário de vocês, tá? Vai entrar em contato e querer encontros, tá? E ó, espiritualidade aqui já avisando vocês, tá? Já avisando vocês. Mas aquele negócio, né? Espiritualidade com a árvore também me traz uma colheita do espiritual. Uma colheita do espiritual pra vocês, tá? Chega de migalhas. Amor novo chegando. E quando tiver essa transformação que a Sam veio falando aqui, tá? E essa pessoa tiver com vocês, vocês tiverem seguindo o caminho de vocês, o ser a ser de cruz aqui vai voltar correndo, tá? Porque perdeu. Ó, não vai ficar bem e vai vir atrás. Ainda pode vir brigar com vocês, tá? Porque você tá se sentindo traidinha e traidinha aqui, tá? Por quê? Porque até enquanto vocês não aparecem com alguém, essa pessoa tá sentindo vocês aqui na mão dela, tá? Gratidão, universo. Ó, já tirei os amantes, uma pessoa totalmente dividida e desequilibrada. Ó, indo com a correnteza, o sonho e a rebeldia. Uma pessoa que vai vir bravinha aqui. Por quê? Porque acha que você é dono, né, de vocês, né? Ó, tem vocês na mão aqui. Mas as coisas acontecendo, né? Só que essa pessoa aqui, meus amores, precisa ver pra crer. Enquanto vocês aí estiverem falando, ah, eu tô com uma outra pessoa, tô levando a minha vida, a minha vida tá indo e vocês não estão mostrando nada, essa pessoa tá ali rindo, tá? Que tá achando ainda que vocês estão na mão dela ainda, tá? Gratidão, universo. Eita! Pegar o animal de poder de vocês hoje e um oponopono. Peraí, deixa eu pegar aqui. Gratidão. O animal de poder de vocês hoje, vamos ver qual que é. Aqui, meus amores, tá? É o animal xamânico, tá? Gratidão. O lobo. Bom, já como vocês me gostam tanto dos dados, vou vim com letrinhas, tá? Gratidão. Eita, hoje a leitura é completa, hein? Olha, as letrinhas, pra aqueles que chegaram agora, são as letras iniciais do ser a ser de cruz de vocês, tá? E pode até de vocês também. Se não tem um, não apareceu a letrinha aqui, não tem problema, é só uma complementação. Não é por isso que o jogo não é pra vocês, tá? Vê só o que vai caber na energia de vocês aqui. Vamos lá? O lobo. O lobo atua com a energia da inteligência e sociabilidade. O lobo é um guia explorador do novo. Articular e trabalhar os medos inconscientes para as novas conquistas e alcançar a compreensão dos mistérios da vida. Eu sou a compreensão, inteligente, generoso, generosa, fiel, mestre e mestra. Sou a compaixão da humanidade, a conquista de novos caminhos, dos segredos do conhecimento da vida e da sabedoria criativa. Gratidão. O lobo. Vamos ver o que o Pono Pono fala pra vocês. Eu peço perdão pelos meus pecados. Significa reconhecimento pelos equívocos cometidos ao longo da sua vida. O Pono Pono. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Vamos transformar essa energia de vocês aqui? Gratidão, universo. Vamos lá? Nove letrinhas. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Certinho, hein, meus amores? Vamos lá? As maritacas, vocês estão ouvindo? Letrinha X. Letrinha B. As maritacas e a Maia conversando com elas. Olha, incrível. Letrinha K. Queta, Maia. Letrinha E. Letrinha S. Letrinha Y. Aqui é uma conversa entre as maritacas e a Maia, meus amores. Eu só fico rindo, viu? Letrinha I. Letrinha J. E letrinha F. Beijo, meus amores. Gratidão. Tá bom, Maia. Tá bom. Elas já foram embora. Já foram embora. Você já deu a confirmação aqui. Você e as maritacas. Pronto. Agora deixa a mamãe continuar o jogo aqui. Vamos aqui limpar as energias desse primeiro montinho. De mamãe Yansã. Com a cigana do leque. Agora nós vamos pra cigana do oriente, tá? Deixar aqui com a pirita. Meus amores. Vou passar um banho aqui pra vocês com a pirita, tá? Todos os banhos que eu faço, leva anil. Deixe a pirita junto com a água do anil, tá? Vocês podem comprar a pirita pequenininha, tá? Pra mandar ela na bolsa de vocês, tá? Na bolsa, na carteira. Aonde cabe uma pirita bem pequenininha, tá? Deixe ela, quando for virar o ano, deixe ela ali no banho de anil, tá? Vocês jogam depois no corpo de vocês, tá? Só o banho de anil. Pega aquela pirita e guarda na carteira de vocês, tá? Gratidão. É prosperidade, dinheiro, tá, meus amores? Gratidão. Vamos lá? Essa semana, tá? Eu vou passando banhos pra vocês, tá? Ontem, se eu não me engano, foi o banho de anil, tá? Com três rosas brancas, né? Pra vocês tomarem banho antes de virar meia-noite, tá? Vocês fazem o banho de anil. Aí vocês esfregam as pétalas. Não jogam as pétalas lá. As pétalas e deixam. Esfrega. Esfrega e vai pedindo. Prosperidade, amor. Muita paz. Eu peço pra vocês. Porque, meus amores, vocês estando em paz, vocês estando bem, vem tudo. Espiritualidade traz, tá? Vamos lá? Limpando aqui as energias. A gente estando em paz, meus amores, as coisas acontecem. Gratidão. Tá bom, Maia? A gente já sabe. Vamos lá? Vamos ver o que que o taru aqui, o orixá, fala pra vocês. Vamos lá? Gratidão. Pega a Maia aqui em cima pra mim, por favor, senão ela não vai parar. Gratidão. Senão a Maia não vai deixar eu jogar pra vocês, não. Pega ela pra mim, por favor. Vai junto, Mely. Sim, Mely. Vamos lá. Gratidão. Pronto, meus amores. Aqui tem que ser assim, sabe? Vamos lá? Vamos ver qual o orixá vai falar pra vocês aqui da pirita. Voou longe. Exu. O que que eu falei de dinheiro aqui? Eita, lelê. Gratidão. Faça o banho, meus amores. Aqui só vem uma confirmação, tá? Exu é caminho. Exu é vida. Exu é prosperidade. Exu, meus amores. É Dindin chegando. No caminho de vocês pra ajudar vocês aqui. Gratidão, universo. Gratidão. Aqui, meus amores. O que que eu posso falar pra vocês? Felicidade não é só dinheiro. Mas ajuda. Ajuda. Porque aqui vocês vão ter um caminho sossegado, em paz, pra vocês cuidarem de outras coisas na vida de vocês, tá? Aqui vocês vão precisar de paz. Dindin chegando. E espiritualidade trabalhando. Muitos filhos de Exu aqui, pedindo pra Exu dinheiro nessa entrada de ano, nesse ano que tá pra chegar, tá? Agora vamos ver aqui, como que essa pessoa, tá? Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Começa que essa pessoa vai sentir a hora que vocês seguirem o caminho de vocês. Aqui, Exu, já tô vendo que vocês estão seguindo o caminho de vocês. Por quê? Paz e prosperidade aqui. Gratidão. Vamos lá? Opa, tchau, rio. Salve, salve, salve. Salve o meu povo cigano. Salve o meu povo da boa fé. Vamos lá? Falha o nome dele, falha o nome dela. Traga esse ser, essa ser de cruz aqui pra mesa e vamos trabalhar a lei da atração. Opa, tchau, rio. Como essa pessoa vai ficar a hora que vê vocês seguindo o caminho de vocês aqui, porque aqui tem proteção de Exu. Eita, Lele. Essa pessoa aqui vai achar que já perdeu vocês, né? Vocês seguindo a vida de vocês, ó. Olha. Perdi meu coração. Perdi a minha vida. Perdi o meu porto seguro. Perdi a minha felicidade. Perdi a minha prosperidade. Vocês podiam ajudar muito essa pessoa aqui na parte de dinheiro, tá? Olha o que que a Maravara tá me falando aqui. Vocês ajudando muito essa pessoa na parte de dinheiro, tá? Uma pessoa que agora, vendo que vocês estão seguindo a vida de vocês, porque Exu me traz aqui um novo caminho, tá? Essa pessoa chorar mingando lá. Essa pessoa se debatendo, xingando. Perdi. Perdi meu porto seguro e perdi a minha felicidade. Perdi. Uma pessoa que vai achar que perdeu mesmo. E vocês realmente aqui não vão querer. Não. Meu caminho é outro. Meu caminho aqui é de prosperidade, é de amor, é de dinheiro chegando. Vou trabalhar muito aqui pra crescer na minha vida esse ano. E Exu falando que vai. Que vai. A vida desse ser de cruz de vocês aqui está parada. Espiritualidade cortando muita coisa. Cortando prosperidade na vida dele. Na vida dela. Cortando amor, cortando felicidade. Tá? Aqui, essa pessoa acha que perdeu vocês e espiritualidade cortando tudo na vida dele e na vida dela, tá? Gratidão. Vamos lá. Vamos ver aqui a energia. Eita! É. Aqui não adianta chorar mingar, né? Aqui não adianta se jogar no chão. Então, pedir pra Exu, pedir pra Pombogira, vocês lembram que eu falei? Tô falando pra vocês direto aqui, tá? Que o ser aceso de cruz tá pedindo pra Exu, pra Pombogira, pra vocês voltarem. Tá? E Exu já tá falando aqui que não. Que muitas aqui não vão voltar. Tem caminho novo aqui. Tá? Tem caminho novo aqui. Principalmente na parte de dinheiro aqui pra vocês, tá? Mas que esse aqui vai achar que vocês não querem mais, que perdeu vocês, vai. Dá? Vai lá dar cabeçada na parede. Vai lá dar murro em ponto de faca. O imperador. Ha! Gratidão. Aqui tem muitas que não querem mais, né? Chega. Chegou! Chegou. Vamos lá. Vamos ver o que a cigana do oriente fala pra gente aqui. Gratidão. Que vocês passaram mal bocados, né? E Exu trazendo tranquilidade e paz aqui pra vocês. Trazendo alegria e felicidade. Ainda mais numa parte de dinheiro. Saiu dinheiro aqui pra mim. Principalmente pra Exu. Que é dinheiro no caminho de vocês, tá? Gratidão. Amor novo também pode chegar? Pode, meus amores. Mas aqui vocês estão querendo é crescer financeiramente, tá? Vocês aqui querendo crescer financeiramente. E a pessoa de olho na vida de vocês aqui. Eita! Esse aqui vai lá pegar... Vai pegar o chicote e vai se chicotear. Justiça do espiritual. Eu falei, né? Falei que a espiritualidade tá cortando tudo dele lá, né? Ó. Se tiver com o Zé Gostinha na Tazana Piolenta, também tá tendo corte, tá? Já tô... A Navalha aqui já falando tudo aqui pra vocês, ó. E vocês aqui, ó. Justiça pra vocês aqui, tá? Se a pessoa roubou vocês... Se a pessoa tirou dinheiro de vocês... Não quer pagar vocês... Pensão alimentícia aqui... Espiritualidade tá tirando tudo dele lá, hein? Eita! Olha aqui, ó. E achando que perdeu vocês, né? Agora eu perdi. Agora eu perdi de vez. Vocês ajudaram muito essa pessoa em dinheiro. Lembra que eu falei pra vocês no começo? Olha aqui, ó. Exu de novo, ó. O cavaleiro. Tá? Olha aqui. Exu aqui na jogada. Virou? Virou. As nuvens. Vamos lá. Como essa pessoa vai se sentir ao ver vocês recomeçando a vida de vocês? Roubou vocês, né? Roubou vocês. Manipulou vocês. Olha aqui o imperador, filha da mãe aqui, pra não falar outra coisa. Senão o YouTube me corta. Olha aqui, ó. Um manipulador. Um falso. Um orgulhoso. Um avarento. Uma pessoa que iludiu vocês. Tá? Que levou vocês... Levou vocês pro fundo do Poço de Caçamara? Sim. Exu tirando vocês de lá, trazendo um renovo pra vocês, principalmente na situação financeira. Aqui, ó. Justiça de Xangô na vida de vocês, tá? Tá sendo cortado tudo lá na vida do ser a ser de cruz de vocês. Ser de cruz achou o quê? Que vocês fossem a mina de ouro aqui? E rapou tudo aqui. Fez que fez. Vocês pediam alguma coisa pra vocês, vocês não faziam. Ficavam com aquela cara de emburrado, de mimado. E acaba... Vocês acabavam fazendo por cansaço. Porque essa pessoa dava o tratamento de silêncio. Virava as costas pra vocês. Dava o tratamento de silêncio, não queria falar com vocês. Por quê? Porque vocês não faziam a vontade dele, a vontade dela. Mas Exu falando aqui, vocês vão ter tudo em dobro aqui esse ano. Tá? Tudo que essa pessoa tirou de vocês. Exu tá dando em dobro aqui pra vocês. Porque aqui eu tô vendo Exu com Xangô. Recomeço. E Exu no caminho de vocês aqui. Gratidão, universo. Porque tem vocês aqui. Tá? Só que uma coisa eu falo pra vocês, tá? Espiritualidade cortando tudo na vida do ser a ser de cruz de vocês. Justiça do espiritual aqui. Aqui se faz, aqui se paga. Ah, olha aqui. Colheita do espiritual. O jardim traz uma colheita e um sofrimento. Pelas atitudes infantis, totalmente bipolar. Quando a foice vem, a foice vem cortando, tá? Tá? Mas a foice também, como eu falo pra vocês, conforme ela corta, ela vem a colheita. Tá? Então é uma pessoa que está colhendo do espiritual também. Tá? Xangô. Tem Xangô e tem Exu na vida de vocês. Como essa pessoa vai pensar? O que essa pessoa vai se sentir? Sentir que perdeu vocês. E perdeu vocês por quê? Porque a espiritualidade deu livramento pra vocês aqui. Gratidão. Só que ele vai pagar tudo e ela vai pagar tudo que fez pra vocês, tá? Aqui tem justiça de Xangô com Exu aqui. O cavaleiro é Exu. E deu Exu no orixá aqui de vocês. E quem saiu daqui? O imperador. Olha os narcisistas aqui chegando. Aqui. Não conhece quem é o narcisista? Vai lá. Procura aí na minha playlist. Tem lá. Narcisista, seu espelho quebrou. Uma playlist de autoajuda. Pra vocês conhecerem a peça que é isso daqui. Tá? Eita! Olha aqui, ó. Espiritualidade. A voz interior. Cortando as coisas da vida dela. Tá? E essa pessoa tá aqui falando assim. Espiritualidade tá trabalhando na minha vida porque eu fiz. Mas não foi porque ele fez só pra você, não. Porque ele fez pra várias pessoas. Fez pra família. Fez pros amigos. Fez pra tudo. Uma pessoa que possa lá hoje, tá? Tá lá com família, tá com o Zé Bostinha, a Ratazana Piolenta. Mas não tem ninguém, tá? E uma coisa eu falo pra vocês. Tá tendo separação lá entre o Zé Bostinha e a Ratazana Piolenta. E um ser de cruz ainda olhando a vida de vocês pra ver se vocês saíram do fundo do poço com a Samara. E achando o quê? Ah, ela tá seguindo a vida dela. A vida dele. Vocês seguindo. Vai ficar puto da vida? Também vai ficar puto da vida por quê? Porque aqui tem Xangô no meio. Aí que ele vai ficar mais puto e mais puta da vida. Gratidão, universo! Vamos lá! Vamos pegar aqui um Ho'oponopono. Meus amores, é claro que aqui, como eu sempre falo no começo da jogada pra vocês. Porque tem alguns que pulam no começo da jogada. É uma tiragem coletiva, atemporal e intuitiva. Não vai ressoar com todo mundo, tá? O que não vai ressoar com você, deixe pros amiguinhos do lado ou solte pro universo. Caso queira uma consulta somente na sua energia, me chama pelo WhatsApp, que é 11-8929-2508, tá? Me chame pelo WhatsApp e marque sua consulta, tá? Gratidão! Vamos lá! O Castor Atua com a energia de executor do fazer, prestar atenção na motivação de começar novos e criativos projetos. Sem medo e sem crenças limitantes. Construir uma vida com segurança, alegria, estratégia e equilíbrio, incorporando um forte senso de família e equipe. Eu sou a destreza e independência. O sinto amoroso protetor em torno de minha família. Eu sou a reconstrutora, o reconstrutor seguro e segura da minha vida, confiança, bem-aventurança e de tudo sobre que preciso dirigir minha atenção consciente, tá? Aqui vocês bem equilibrados, tá? No que vocês querem dessa vida, tá? Primeiro eu quero ter a minha cura, arrumar o meu financeiro pra depois pensar em alguém. Eu sinto isso aqui de vocês, tá? Pela, essa daqui de Exu, tá? Pra esse orixá de Exu. Agora, esse ser, essa ser de cruz de vocês, não queria nem estar na pele dele e na pele dela. Além de ver você bem bonito, bonita, empoderado, empoderado e ele lá perdendo tudo. Gratidão. Kani Kawamakua. Significa que é o seu eu superior que inspira você. Acabei de falar do empoderamento. E você crescendo aqui, tá? Na parte financeira. Gratidão. Eita! Aqui se faz, aqui se paga. Deixa eu pegar aqui de trás. Nove letrinhas. Vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Letrinha K. Letrinha Z. Letrinha V. Letrinha R. Letrinha D. Letrinha N. Letrinha Q. Letrinha H. E letrinha B, meus amores. Gratidão, meus amores. Gratidão. Salve, salve, salve. Salve o meu povo cigano. Esse aqui vai ficar muito puto da vida também. Mas, meus amores, esse aqui merece, né? Vamos lá. Merece. Gratidão, universo. Merece porque aqui tem uma justiça espiritual aqui, tá? Xangô já conhechou aqui pra vocês aqui, tá? A pessoa deve ter bagunçado a vida de vocês aí materialmente, hein? Gratidão, universo. Salve, 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 meus amores. Se você chegou aqui e gostou, dá uma olhada na minha playlist. Tem bastante coisa, são todas atemporais, tem bastante temas. Vê qual o tema que você quer. Gostou? Dá uma olhada nos depoimentos, nos comentários, pra você saber como que é o canal, tá? Aí, depois de tudo isso, meus amores, se você gostou, aproveita, já se inscreve no canal, aperta o sininho de notificação e deixa um gostei pra mim, pro crescimento do nosso canal, agradecimento da nossa espiritualidade. Meus amores, deixem aqui, tá, as orações pra reiki, tá? Porque eu faço reiki à distância pra vocês também. Deixem temas igual essa inscrita deixou, tá? E, meus amores, deixem nos comentários que eu quero saber de tudo, tá? Tô respondendo vocês nos comentários. Gratidão, meus amores. Beijos, até mais tarde, que é o dia do Zé Bostinha, Ratazana Piolenta. Beijo, meus amores. Até mais tarde. Fiquem com Deus. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Axé. Tchau. Tchau.